Oi gente, tudo bem? Voltei para mais uma aulinha nesta terça-feira, que é a nossa aulinha de ciência. O assunto é os seres vivos e os períodos do dia. Vocês sabem que nós temos dois períodos, manhã e noite, não é isso? E você sabe também que nós temos dois tipos de animais vivendo nesses coisas. Aqui são os animais diurnos, que só saem durante o dia, à noite ele dorme. E aqui são os animais noturnos, ele dorme o dia todinho, quando chega a noite ele acorda e vai caçar, caminhar, a vida dele é toda noite. E também tem aqueles animalzinhos que hibernam. O que é hibernar? É cair num sono profundo. Parece que morreu. Ok? Então vamos lá. Vocês vão pegar o livrozinho de vocês, tá? Ó, de ciências que está aqui. Vocês vão abrir na página 59. Ok? Abriram na página 59? Então vamos lá. Coloquem a data de hoje, que é muito importante. Colocaram? Primeiro quesito. O animal da foto ao lado. Olha aí no livro, tem um animalzinho. Pode hibernar por vários meses. O que é hibernar, gente? Cair num sono profundo. Dependendo da temperatura, da estação. Ele depende dessa estação pra dormir. Ele sempre dorme no inverno. Ele pode hibernar. Esse animalzinho, ele pode hibernar por vários meses, gente. Vocês entenderam? Vários meses. Mesmo que a temperatura do ambiente se torne elevada. Então, por exemplo. No inverno, ele começa a hibernar. Ok? Aí no verão, no outono e no verão, os animalzinhos vão acordando. Sol que hiberna. Mas ele continua lá dormindo. Tá? Nem aí. Ele hiberna por mais tempo. Então, preste atenção. Pra você saber o nome dele, você vai ter que ordenar as letras de acordo com as setas. Tá? Então, veja pra que lado tem a seta. Eu vou explicar pra vocês. Nós temos aí seis bolinhas de cores diferentes. Não é? Então, temos a bolinha verde e a bolinha azul. Então, vocês vão trocar de lado. A bolinha azul vai pro primeiro tracinho e a bolinha verde vai pro segundo tracinho. Vocês estão vendo aí? Tem uns tracinhos assim, ó. São sete tracinhos. Então, vocês sabem que já mudou, né? O A veio pra frente e o R foi pra trás. Ok? Aí temos a lilás e a vermelha. O A troca de lugar e o G troca de lugar. Entenderam como é? Entenderam como é? Trocou, gente. Eles trocam de lugar. Aí tem aí o Z, o N e o A. Então, o Z vai pra, o A vai pro meio e o N vai pro começo. Então, vamos ver se vocês entenderam. Vou explicar pra vocês, pra ficar melhor, o nomezinho desse animal que inberna até na temperatura alta. Então, vamos lá. Eu troquei quem? O A pelo R. Então, vai ficar. Se era R, A vai ficar A, R. Preste atenção. Seguir a seta. O próximo, eu troquei o A com o G. Então, o G vem pra frente e o A vai pra trás. Pronto? Agora, nessas três últimas bolinhas, é que vai complicar. Então, vocês têm que prestar atenção. Olha pra onde vai a seta verde. A seta verde vai pra última. Então, a letrinha Z vai pro último. A seta laranja vai pro começo, que é a letrinha N. E a seta lilás vem para o meio, que é o A. Entendeu? Formou esse animalzinho aqui, que hiberna. Mas não tem noção. Ele acorda no tempo dele, que é o Arganais. É um mamífero, viu, gente? Ele tá aqui, ó. E olha como ele inberna. Olha no livrinho de vocês. Ele entra todinho dentro dele mesmo. Tá? Então, ele é um ser vivo, tá, gente? Porque ele é um animalzinho. Ele mede 16 centímetros. Ele é pequenininho. Entenderam, né? Letra B. Escreva a primeira letra de cada imagem e complete a frase. Aí vamos pro próximo. Tem um monte de quadradinho aí. A primeira figurinha é abelha. A abelha começa com que letrinha? A. Coloca o A aí. Qual foi o que apareceu aí? Ele faz a seguinte pergunta. Além das baixas temperaturas do inverno, o que falta, tá? O que falta mais? Qual é a falta de que acontece no inverno? Por isso alguns animais dormem. É o alimento. Então, dentro desse quadradinho, fora o inverno, que não dá pros animazinhos estarem saindo, que fica frio e chove e alaga, ainda tem o alimento, gente. Ele tem que absorver bem muito alimento pra quando chegar no inverno, quando ele dormir, o organismo dele se alimentar sem ele comer nada. Tá certo? Pronto. Também podemos contribuir para a hibernação de alguns animais. Então, vamos pra letrinha C, a última. Siga as coordenadas do quadro abaixo e descubra o nome do animal que hiberna, mostrando na imagem a seguinte. Mostrado. Olha aqui, esse animalzinho daqui. Olhem pro livrinhozinho de vocês, viu? Que aqui é muito pequenininho. Então, vamos lá. Então, temos aí, numa tabela A e B, e o número 1 e 2. Aí temos aí os tracinhos e os números, como se fosse uma batalha naval. Tem aí A1. Aí você vai nessa tabelinha daqui e procura o A1. depois tem B2. Você vai num B e no 2. Aí depois tem B1. Aí você vai num B1. E depois você vai num A2. A2. É como se fosse uma batalha naval. Vai formar o nome desse animalzinho aí. O nome dele é Gambá Pigmeu. Então, é um gambazinho, gente, de 20 centímetros. Ok? Ele é pequenininho. Então, terminamos a nossa aulinha de hoje. Lembrando que nós estamos falando de hábito dos animais. que ele tem acontece com ele na fase da vida dele. A hibernação não é com todos os animais. Sabemos que eles hibernam no inverno. E quando chega o outono, vai esquentando e chega o verão, eles acordam. Tá? Pronto, terminamos a nossa aulinha de ciências. Fiquem com Deus, gente. Se protejam, se cuide. E curta bem. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.